Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe O gelo de cocô, vem pra complementar A combinação perfeita, olha como o moleque tá Dia e noite, noite e dia, o nosso bonde tá na base O Agon, Zaguinha, Murão, lá nós fica online E a quebrada, fecha com nós, um por todos, todos, por um Família grande, aqui é nós E a quebrada, fecha com nós, um por todos, todos, por um Família grande, aqui é nós E aqueles que desacreditou Hoje estão arrependidos, entrou na live e comentou E aqueles que desacreditou Hoje estão arrependidos, entrou na live e comentou Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe E o gelo de cocô, vem pra complementar A combinação perfeita, olha como o moleque tá Dia e noite, noite e dia, o nosso bonde tá na base Sempre na correria, com os parceiro de verdade que somou Quando estava lá embaixo, hoje o bonde subiu Só que estamos no nosso espaço Pra quem não acreditou, viu que no topo nós chegou Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe Avisa lá, pode avisar, avisa lá que o nosso bonde tá na vibe DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas